Em Itueta, dois irmãos de 35 e 36 anos foram presos durante uma operação entre Forças de Segurança Pública Capixaba e Mineira, na manhã desta sexta-feira. Segundo as informações, a dupla estava foragida da justiça. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes aqui dessa operação que foi em Itueta. Não sei, acho que eu não falei com a Alessandra ainda não. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que acompanha o BG nesse momento. Nico, esses dois homens presos, como você bem disse, são irmãos e eles estavam foragidos da cidade de Aracruz, que é no Espírito Santo, escondidos na região de Itueta. Os mandados de prisão que tinha contra eles, que tinham em aberto contra eles, eram pelos crimes de tráfico de drogas e também de homicídio cometidos lá no estado do Espírito Santo. A operação começou hoje bem cedinho, às seis da manhã, foi realizada na zona rural de Itueta. E essas são as primeiras informações, as informações iniciais. E no MG Recó, com o Saulo Bernardo, o Miguel Brás, traz a cobertura completa dessa situação, dessa prisão que aconteceu, né? Dessas prisões acontecidas aqui na nossa região. Nico, é com você. É, Alessandra, e sobre essa operação, inclusive, o Júnior me contava aqui, nosso diretor, né? Porque até o secretário de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo participou da operação, inclusive, comandou a operação, né? Vê aí a periculosidade, né?